Durante o encontro com lideranças de povos originários, foram assinadas portarias que permitem a demarcação de sete novas terras indígenas. Entre elas está a terra indígena de Araguá, na zona norte de São Paulo, ocupada historicamente pelo povo guarani. Para representantes das etnias, o ato traz mais segurança para os povos indígenas e suas gerações futuras. Agora a gente tem a nossa garantia do nosso território, da garantia que as nossas crianças vão ter o seu espaço garantido para eles usufruir daquele território, para preservar também. As terras contempladas com a portaria estão localizadas no estado de São Paulo, algumas em áreas de Mata Atlântica. Um dos biomas ameaçados de extinção e imprescindível para a reprodução física e cultural dos grupos indígenas. Segundo o ministro da Justiça, a portaria é uma das etapas mais importantes do processo de demarcação dos territórios. E o objetivo é garantir os direitos dos povos originários. Nós estamos cumprindo não só um dever constitucional, mas também uma orientação do governo do presidente Lula. O presidente Lula, como já disse a ministra Sônia Guajajara e também o Paulo Céu, nos deu uma diretriz de realmente fazer o máximo de demarcações que pudermos e também depois processo que continua até a homologação por decreto do presidente da República. Mas nós estamos cumprindo também alguns preceitos e princípios constitucionais. O primeiro deles é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento da Constituição. É o fundamento, diria eu, do Estado democrático de direitos sobre o qual vivemos. Por vezes, no processo do Jaraguá e outros processos de terras aqui, que são probepostas a parques estaduais, as pessoas alegavam que os indígenas não iam manter o meio ambiente, que não iam cuidar dessa proteção. Mas o que a gente sabe é que a lógica é o inverso. São os povos indígenas os protetores das nossas florestas, dos nossos biomas, os protetores do nosso meio ambiente. E é muito importante que essas demarcações também aconteçam para que a gente consiga manter o nosso planeta vivo. No mês passado, Ricardo Lewandowski já havia assinado autorização de outras três áreas. Após o ato aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, os processos seguem para a Casa Civil. A decisão final sobre a demarcação das áreas é do presidente da República. Desde o início da gestão, o presidente Lula já homologou 11 terras indígenas. São muitos os desafios e a gente hoje, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, juntamente com a FUNAI, trabalhamos todos os dias, todos os dias, incansavelmente, para que a gente possa fazer cumprir esse direito. A gente não está aqui fazendo uma luta por um direito a mais. A gente está buscando o cumprimento de um direito já adquirido, de um direito constitucional.